Fala pessoal, tudo bom? Tô aqui com a minha irmã, canta muito, canta muito, Moreno. Vamos ver. E aí, se eu pudesse explicar o que o meu coração diz, Aí tu terias noção quando me fazes feliz, E aí, tu virás o meu mundo ao avesso, Tu me fazes besteza só com beijos, Meu mundo era preto e branco e tu puseste cor, E aí, me sinto mais mulher quando estou contigo, Meu coração é teu e sem intrusos, Tu me aprovaste que há homens que sabem dar amor, Por isso é que eu te amo, 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 Am Tu virás o meu mundo ao avesso Como fazes bestezas só com beijos Meu mundo era preto e branco E tu puseste cor Me sinto mais mulher quando estou contigo Meu coração é teu e sem intrusos Tu me aprovaste que há homens que sabem dar amor Por isso é que eu te amo, amo, amo Amo, amo, amo muito Muito Por isso é que eu te amo, amo, amo Amo, amo, amo muito Muito Por isso é que eu te amo